Marco Aurélio, sua mãe Elisângela, quer dizer, os parabéns por você escolher, escolher salvar a vida como médico. Que o nosso sonho de formatura, que o nosso sonho de formatura, nós vamos realizar esse ano. Sua mãe e seus irmãos, Dian Carlos, Ulisses e Gabriel, são muito orgulhosos por você ser essa pessoa que te amamos.